Salve, salve galerinha do Youtube, beleza? Mais um vídeo no canal Caju Furtado rapaziada, exatamente rapaziada Olha que lugar da hora, top demais, levantando um pratinado no céu de Teresópolis, estado do Rio de Janeiro No bairro Albuquerque, exatamente rapaziada, bairro Albuquerque, galera Onde está esses negócios de aterro aí, essas coisas aí, tinha um lago rapaziada Agora vai ser, estão desmanchando aí, vamos fazer um condomínio, um habitat E aí 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 Amém. 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 Olha só galera, vocês vão ver a quantidade de olheira que tinha do meu lado, hoje eu tava tranquilo, hoje eu tava de boa, na lagoa não, no céu de Terezópolis, bairro do Alto, estado do Rio de Janeiro, bairro do Alto não, ó o Buquerque, que maluco, já tô até acostumado a voar no bairro do Alto aqui, ó galera, brincadeira, olha só rapaziada, aonde que nós távamos, tá voando, olha só ali, falou galerinha, já desde já, muito obrigado novamente, outra vez, tá bom galera, que Deus venha nos abençoar, no nome de Jesus, que Deus continue nos guardando, nos livrando dessa esquizinha toda, aí o cachorrinho ele se espantou, Daniel, Daniel que sem camisa, Samuel ali, meu irmão Mateus, e eu ali ó, com a alienígena que entrou na cabeça lá, parece até um astronauta, falou rapaziada, muito obrigado pela audiência, pela paciência, e eu vou despedir de vocês aí, daquele jeito, exatamente galerinha, eu vou despedir aí de vocês aí, ó, valeu, valeu galera, tchau, tchau, fui!